Chuvas castigam o região norte e deixam mais de 4 mil desalojados e desabrigados no estado. Balanço positivo. Terminada a primeira fase, presença de turistas na capital durante a Copa do Mundo supera a expectativa. Abaixo de chuva, o mau tempo não interrompe as provas campeiras no acampamento Farroupilha Extraordinário. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Em apenas dois dias, a chuva que atinge o norte do estado já superou a média para todo o mês de junho. Conforme a Defesa Civil, mais de 3.400 pessoas estão desalojadas e cerca de 730 estão desabrigadas na região. Pelo menos 45 municípios foram atingidos e o Rio Uruguai está quase 18 metros acima do nível normal. Nas imagens deste cinegrafista amador, você vê a situação do Rio Uruguai. Os afluentes Mel e Guarita transbordaram, inundando a cidade de Iraí. O corpo de bombeiros monitora as cheias e não descarta a remoção de mais moradores. É, e ainda nessa edição você acompanha mais informações sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. E tomou posse hoje o novo presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Sager Luiz Menegás é o prefeito reeleito de Itapejara na região nordeste do estado. Representantes de aproximadamente 100 cidades compareceram à posse de Menegás. O mandato do presidente da FAMURS é de dois anos. Uma das prioridades consiste em uma articulação nacional para mudar a lei das licitações, permitindo maior margem de gastos para os municípios. A diminuição ou até o fim de impostos em aquisições de responsabilidades das prefeituras também será prioridade da gestão. Uma pauta de desoneração das compras municipais. Nós vamos constituir um grupo de trabalho que vai elaborar um projeto para nós descaracterismarmos e fazermos essa desoneração dos tributos das compras municipais para resolver problemas como é o do transporte escolar, que venha mais FPM, que venha mais royalties para engrossar o nosso caixa, mas também a questão de se gastar menos e poder se alavancar os investimentos dos nossos municípios, que, na verdade, estão muito reduzidos. O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido da ala dissidente do Partido Progressista, liderada pela senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, para suspender os efeitos da Convenção Nacional da Legenda, realizada na última quarta-feira. Com isso, a parlamentar que disputa o governo do Estado não poderá ceder palanque ao candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves. A decisão tem validade até o julgamento do pedido pelo plenário do TSE. E o Partido Progressista Gaúcho promoveu hoje, na Assembleia Legislativa, a sua convenção estadual para promulgar os nomes da chapa majoritária que vai concorrer às eleições de outubro próximo. No encontro, o PP Gaúcho confirmou a coligação com o Partido Solidariedade, o PRB e o PSDB para disputar as eleições de outubro. A senadora progressista Ana Amélia Lemos concorre ao governo do Estado. Agora, esperar o prazo eleitoral, da lei eleitoral para o início da campanha. Mas aqui você viu, pode ser, acompanhou o clima de entusiasmo, de muita emoção, numa aliança que foi fechada hoje. Então, nós fizemos esse compartilhamento de responsabilidades, junto, PP, PSDB, Solidariedade e PRB. E esse é o projeto da esperança para o Rio Grande. O deputado estadual Cassiá Carpes, do Solidariedade, é o candidato a vice-governador. Para o Senado, concorre a vice-presidente da Federação, Simone Leite. Eu aceitei esse desafio, acreditando nesse projeto. Quatro partidos que têm um projeto e muitas pessoas que vão trabalhar em prol do nosso Estado. É a gente que tem militado já nessa área e entendendo que há necessidade de algumas mudanças. Então, nós estamos colocando toda a nossa energia à disposição dessa causa, do Rio Grande do Sul. Os progressistas também aprovaram a nominata dos candidatos a deputado estadual e a deputado federal. E confirmaram apoio ao Tucano Aécio Neves para a presidência da República. E neste final de semana, ocorrem em Porto Alegre as convenções do PT e do PMDB. O Partido dos Trabalhadores promove o encontro na manhã deste sábado, na sede estadual da Legenda. Já o PMDB realiza a convenção no domingo de manhã, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. E veja depois do intervalo. Além dos bons jogos dentro do campo, Copa do Mundo supera a expectativa de visitantes na capital gaúcha.